Esse é o primeiro vídeo de uma série de três, onde nós vamos falar dos três pilares essenciais para uma excelente locução. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dicção. Vamos lá? No primeiro vídeo desta série, vamos falar então sobre dicção. Então, o que é a dicção? Fundamental para que nós possamos fazer uma locução de excelência. Muito importante e importante mesmo. Então, a dicção está relacionada a como nós pronunciamos as palavras. Lembrando que nós não precisamos deixar tudo redondo, né? Quando eu falo de deixar redondo, é fazer assim, por exemplo. Vou ler um texto aqui. Quando eu digo redondo, é para a gente não fazer assim, né? Essa forma bem pronunciada ao extremo, né? Vamos pronunciar as palavras. Claro, está até forçado demais, obviamente. Mas a dicção, o importante da dicção, é que você pronuncie as palavras corretamente, mas você pode colocar um jeito coloquial também. E o que é o coloquial? É a forma natural de você falar as palavras. Então, por exemplo, você vai usar a frase para eu falar. Você pode usar para eu falar, né? Fica claro, fica audível e não tem nenhum tipo de problema. O que você não pode fazer é isso, ó. Para eu falar. Para eu falar. Para eu falar. Juntou tudo e aí ficou uma frase toda unificada. Para eu falar. Está coloquial demais. Então, você pode dizer, para eu falar, para eu falar, para eu falar, para eu falar. Para não ficar redondinho, para eu falar. A não ser que o seu cliente exija isso. Ou que a emissora de rádio, o diretor artístico, falou, ó, nada de coloquial aqui, quero palavras redondinhas, para eu falar. Tudo bem. Aí você vai usar lá, para eu falar. Se lá num texto de uma locução comercial que você está fazendo, o cliente pediu para você fazer redondinho, bonitinho, para eu falar, para eu falar. Não tem nenhum problema desde que você faça isso corretamente e de uma forma natural. Para eu falar. Não pode ser para eu falar, para eu falar, para eu falar. Isso é dicção, tá? Você precisa treinar a sua dicção. Você precisa sempre treinar. Eu vou passar aqui alguns exercícios, mas lembrando um detalhe. Eu sou um profissional de locução, não sou fonoaudiólogo. Então, não necessariamente, esses exercícios vão ser 100% úteis para você. Se você perceber que você tem um problema, né? Você já identificou, puxa, eu tenho um problema de dicção. Procure um fonoaudiólogo, beleza? Primeiro treino, e um dos mais eficazes que eu gosto muito, é você usar uma caneta, colocar ele aqui, entre os dentes, né? Assim, ó. E pronunciar as palavras. Você vai ter dificuldade, é claro. Não vai ficar todas perfeitas, nem tem como. Mas o que acontece? Fazendo isso aqui, vamos tirar para você entender, né? Fazendo isso, você já nota de imediato um destravamento dessa região articulatória, né? Essa parte aqui, ó. Deixa um alívio. Você até começa a pronunciar melhor as palavras. É bem instantâneo. Então, quanto mais você fizer, reserve um tempinho no seu dia. Pega aí uns 5 minutos, 10 minutos do seu dia. Pouca coisa, né? E faça exercícios, né? E esse é fundamental, é muito bom. Para mim, é muito útil. Sempre me interessei por histórias e suas várias narrativas acerca das transformações humanas no tempo e no espaço. Então, esse é um dos exercícios que eu gosto muito de fazer e que eu recomendo para você. Um segundo exercício é bem básico também. Dá para você fazer aí no seu dia a dia. As pessoas vão achar que você é um pouco louco, louca. Mas normal, você está treinando, vai fazer um benefício para a sua profissão. Então, deixa as pessoas acharem que você é louca. Se você estiver lá no ônibus sem fazer nada, comece a fazê-lo. Que é esse aqui, ó. Faz um biquinho no final. Imagine que você está mordendo uma maçã. Pega uma maçã e... E vai fazendo esse movimento, né? Faz aí uns 3 minutinhos também. Muito bom para ajudar aqui a articulação, para você soltar a articulação. Muito bom. Um outro exercício também muito legal é esse aqui, ó. Um detalhe que é muito, muito importante você observar é não deixar forçar a sua garganta, tá? Na hora de fazer o rr, rr, soltar a voz aqui, para não ficar forçando aqui. Você pode prejudicar as suas pregas vocais. Então, tome muita atenção para você trazer isso para cá. Faz com que o som venha para cá, para frente da boca. E um você vai fazer com os lábios. Joga o áudio para cá, ó. Para essa parte de cima. E... Trrrr... Trrrr... Legal? Tomem muito cuidado. Então, observem se você não está forçando aqui. Se depois você não ficou meio rouco, meio rouca. É porque você está forçando essa parte. Então, tenta jogar a sua voz, a sua emissão vocal para essa parte do nariz aqui, ó. Tá? Exercícios fundamentais bons para a dicção. Então, tome muito cuidado com a dicção. É fundamental ter uma dicção bem treinada, tá? Todos os profissionais de locução, especialmente os diretores artísticos, para você que quer trabalhar em rádio, os diretores artísticos de rádio, vão catar na hora, se você tem uma boa dicção ou não. E aí, quando você manda o seu piloto para ele, já identifica ali, ó. Opa! Tem um problema de dicção aqui. Ou lá no teste, né? Ele chama você para vir para o teste, você faz aquele piloto maravilhoso, né? E no ao vivo é totalmente diferente. Então, tome muito cuidado. Faça aquilo, lembra que eu já falei isso para vocês em outro vídeo? Faça aquilo que você tem competência para fazer. Se você identificou que tem um problema de dicção, você mesmo já identificou, poxa, eu não consigo falar Carlos, Carlos, Carlos. Eu sempre falo Carlos, Carlos, eu não consigo, eu não consigo, Carlos, é do interior, é R, o R, eu não consigo pronunciar o R direito. Se você já identificou isso, procure um profissional da voz, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para que ele passe, para que esse profissional te passe treinos adequados para você. Quando você se sentir totalmente preparado ou preparada, aí sim, você faz o seu piloto, vai lá na rádio, faz o teste lá, enfim, faz uma gravação de um spot comercial, de um texto comercial, de um institucional, para a área comercial, e atua no mercado sem ter esse problema de dicção. Então, atente-se à dicção. É fundamental, faz parte dos três pilares para você ter uma locução de excelência. E aí, entendeu então o que é dicção? Como é que está a sua dicção? Está legal? Você precisa treinar? Você acredita que esses três exercícios que eu te passei irão te ajudar? Se você já faz, já ajudou, comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativa o sininho. Toda semana tem uma dica nova de locução para iniciantes aqui do canal. Não esquece também, aqui no card e na descrição, tem links lá para o meu site, para a área de cursos, onde eu estou formatando diversos cursos para locução e web rádio. E você também pode baixar gratuitamente o e-book 5 dicas para trabalhar com locução profissional. Vai lá e aproveite. Muito obrigado por ter chegado até o finalzinho desse vídeo, e a gente se vê numa próxima dica de locução para iniciantes aqui do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho